Oi, gente. Eu vou ler a coluna, peço desculpas pela voz de gripe, mas aqui vai. Marlene e Emilinha, Ruth e Raquel, Anitta e Ludmila, Marlene e Xuxa. Brigas entre mulheres são há anos uma peça de venda infalível, sem erro, sem risco, e na opinião da Barbie Climatério que vos fala, sem benefícios. Pelo menos pra gente, que ainda precisa lutar tanto por representatividade. Seja na música, na imprensa ou na ficção, minas e treta rimam com lucro desde que o mundo era verde. Em novelas, eu perdi a conta de quantas cenas já fiz puxando o cabelo de uma colega ou recebendo o bom e velho tapa na cara. Pelo visto, a audiência nunca foi exatamente ativista no departamento Simone de Beauvoir. Talvez eu também não seja. Tanto que eu fui correndo ver a grande DR da semana passada. Xuxa Meneghel e Marlene Matos. No documentário do Pedro Bial, as duas contam que trabalharam juntas por 19 anos. E percebem que estão há 19 anos separados. Eu não sei se dá pra dizer, com aquelas poucas horas produzidas pra consumo público, que quatro décadas de mágoas e dores tenham sido resolvidas. Provavelmente não. Mas elas toparam se encontrar. Elas toparam o encontro. E só isso já é enorme. Ponto pra elas. No último final de semana, eu fui ver a peça Bárbara, inspirada no livro A Saideira, escrito por Bárbara Gância. O texto, adaptado por Michele Ferreira, fala de dependência química e é utilidade pública disfarçada de teatro. No espetáculo, a jornalista é interpretada de forma brilhante pela Marisa Hortes. E vê-las juntas me causou enorme comoção. De 2020 a 2022, eu fiz a peça pós-F, inspirada no livro da Fernanda Young. Pra isso, além da imensa admiração que eu tinha, que eu tenho pela Fernanda, eu vi tudo o que eu pude a respeito da minha amiga barra personagem. De quem, por opção, eu nunca me despedi. Fernanda mora na minha trajetória. E tem dias em que ela aparece mais do que em outros. Última sexta-feira foi um deles. Porque ela e a Marisa compuseram, junto com a Rita Lia e a Mônica Valdivoga, a primeira formação do programa Saia Justa. E metade desse quarteto, que me ajudou tanto expondo as suas vidas, o que era raro na época, não tá mais aqui. Bárbara e eu também fomos saias, numa combinação que, pelo menos pra nós, foi marcante e bonita. Quando saímos, no entanto, as notas na internet se resumiram ao script que vende. Brigaram. Verdade. Em quatro anos de convivência, tivemos duas discussões. E centenas de fechamentos. Mas por que a gente ainda gosta tanto de comprar essa fake news ultrapassada, de que a rivalidade feminina é maior do que a masculina, como se isso fosse uma coisa natural, química, sei lá. A quem serve a madrasta da Branca de Neve? Ser brigada com a Branca de Neve? Xuxa e Marlene fizeram o que puderam. Cada uma, com os instrumentos que tinham na época, encontraram uma na outra alguma coisa que as fez ficar juntas. Foi um relacionamento tóxico? Provavelmente. Mas quer saber? Até o relacionamento com a minha mãe, com quem eu não tenho mais muito tempo, foi tóxico. E eu, certamente, também já fui abusiva em alguma relação. Isso foi a Fernanda Yang que me ensinou a admitir. Os tempos mudaram, para melhor, sob muitos pontos de vista. Que bom poder rever, remendar, consertar, não desistir, não deixar de olhar, pelo menos. Eu gostava da Xuxa e não gostava da Marlene. Não sei por que motivo. Tô investigando. Agora, eu gosto das duas. E amei a ex-Paquita Tatiana Maranhão. Claro que nem todos os rompimentos têm solução. Mas só tentar, eu já acho revolucionário. Mulheres não brigam mais do que homens. A gente briga igual. A nossa luta é pela igualdade até nisso. Dá pra acreditar? Boa semana, gente.